Um ataque a tiros contra um bar deixou duas pessoas mortas e outras duas feridas no Rio Grande do Sul. E entre os mortos está um adolescente de 15 anos. O repórter Eduardo Marques traz mais informações agora ao vivo e direto de Porto Alegre. Bom dia pra você, Eduardo. Bom dia, César. E de acordo com a Polícia Civil, um veículo chegou nesse local e disparou pelo menos 15 vezes em direção às pessoas que estavam nesse local. Infelizmente, um adolescente de 15 anos morreu. Trata-se de Éder Soares Batista, que morreu na hora. Ele havia se mudado há pouco tempo para a cidade. Outras três pessoas ficaram feridas. Elas foram encaminhadas ao Hospital de Caridade de Juí. Ainda na noite de terça-feira, um dos feridos, o dono do bar, Alberto Aleino de Oliveira, de 52 anos, também morreu. Outros dois baleados seguem hospitalizados. A identidade das vítimas não foi informada. A Polícia Civil investiga a motivação deste crime. Ninguém foi preso. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Obrigado pelas informações, Eduardo. Um ótimo dia a você e a todo o povo gaúcho. Obrigado. Obrigado.